Música 2018 é ano mais que especial para o meu entrevistado de hoje. Há 15 anos atuando como cirurgião plástico, o Dr. Walter Zamarian Jr. recebeu o programa para um bate-papo. Os planos, os projetos e o que está por vir, você acompanha a partir de agora. Dr. Walter e a cirurgia plástica, quando teve início essa jornada? Bom, Tiago, o meu pai era cirurgião plástica aqui em Londrina e desde quando eu era pequeno eu cresci com essa noção que a cirurgia plástica era algo fantástico, maravilhoso. Perdi meu pai aos 9 anos, mas essa ideia ficou e quando eu fiz medicina aqui na UEL, eu fiz medicina para fazer a cirurgia plástica e acabei trilhando um caminho semelhante ao meu pai. Eu fui aluno do professor Pitangui, assim como meu pai, ele se recordou muito do meu pai na época que ele era residente lá. E acabei voltando para Londrina e dando continuidade ao caminho que ele tinha iniciado. Bacana. E essa experiência com o Dr. Pitangui, como você define? Bom, ele tinha uma agilidade nata que era fantástica. Ele fazia uma cirurgia de nariz em 12 minutos, enquanto a maioria de nós faz em 1 a 3 horas. E ele tinha uma capacidade de memória maravilhosa. Provavelmente, você conversando com ele hoje, 50 anos depois, ele ia lembrar exatamente de toda a conversa. Então, ele era realmente uma pessoa muito diferenciada. E também humanitário, porque ele tinha... a Santa Casa fazia muitas cirurgias reparadoras, ajudando muitas pessoas. Então, ele tinha isso como meta e passou isso para todos os alunos também. Dr. Walter, em 2018, marca os seus 15 anos na cirurgia plástica. Como você vê toda a evolução na área? Bom, nesses 15 anos, eu percebi que a cirurgia plástica, assim como os outros procedimentos estéticos, dermatológicos, eles dão dois passos para frente e um para trás. De tal forma que surgem novos procedimentos e depois de um tempo tudo se clareia, de tal forma que você percebe que não necessariamente o que é novo é melhor do que o que já existia. Então, ela caminha, mas também ela retrocede um pouco para poder estabelecer o que é seguro e o que tem bom resultado. O tradicional muitas vezes prevalece, então. Sim. Bacana. Bom, agora falando de, enfim, cirurgias e afins, muito muda também em relação às tendências, né? Vamos começar, por exemplo, pelas próteses de silicone. Hoje, o que que está forte, que é tendência mesmo e que as mulheres pedem muito? Olha, um pouco no meu início aqui em Londrina, os tamanhos eram um pouco menores, também porque eu trazia isso do Rio de Janeiro, que lá não se usavam implantes grandes. E os tamanhos foram aumentando, então, inicialmente a gente usava 200 a 250 ml, aí foram aumentando 350, 400, 450 ml. E hoje, muitas mulheres pedem os seios pequenos, durinhos e em pé. Ah, qual que é o lema, então? Pequenos? Pequenos, durinhos e em pé. Entendi. Pelo menos em pé, todas querem. E aquele padrão americano, tem ainda quem peça muito, que são aqueles peitos mais proeminentes? Como é que é hoje isso no consultório? Tem, diminuiu, mas ainda tem. Ainda tem um padrão dos seios fartos, assim como nos Estados Unidos, mas isso diminui um pouco, mas há quem ainda peça assim. Legal. E agora, o doutor estava comentando comigo aqui nos bastidores a questão da lipo, né? O pessoal está indo mais à academia, evitando mais a lipo. Como é que é isso? As mulheres estão fazendo menos lipo? Sim, a lipoaspiração, aparentemente, ela diminuiu um pouco e houve um crescimento maior de outros procedimentos. Então, a lipoaspiração, antes ela, todo mundo fazia alguma cirurgia plástica e a lipoaspiração, ela era o coringa. Ela se encaixava com qualquer outra cirurgia, sempre foi assim, mas o que a gente tem percebido é que a lipoaspiração, as pessoas estão se preocupando mais com a alimentação, com o esporte, então a lipoaspiração, ela tem diminuído um pouco a sua procura. Por outro lado, cirurgias de mamas, nariz, tem aumentado bastante e mais recentemente, o que está em voga entre as adolescentes e jovens, a ninfoplastia, que é a redução dos pequenos lábios vaginais. Legal. Então, o que há de mais moderno é essa cirurgia que as pessoas estão procurando mais, assim, de tendência. Sim. A ninfoplastia está crescendo bastante. Um tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, o crescimento grande foi dos implantes de glúteos e agora é da ninfoplastia. Legal. Doutor, e temos aí a bixectomia, que muitos são favoráveis, outros não. Eu quero saber de você, afinal, ela é indicada, tem alguma contraindicação e qual o efeito que ela traz? Bom, a bixectomia, ela realmente tem suas indicações. Pacientes com o excesso da bola de bixá, que é essa gordura que tem aqui do lado, do canto da boca, muitas pessoas têm o benefício de fazer bixectomia e isso efetivamente muda o padrão do rosto, dá um aspecto mais jovem, mais emagrecido para o rosto da pessoa, mas não se encaixa para todas as pessoas. Em algumas pessoas, a bixectomia, ela faria uma retirada de algo que mais para frente, ou mesmo naquele momento, faria falta para o rosto da pessoa e se torna um procedimento inestético. Então, tem que ser bem indicado, mas tem sim suas indicações. O questionamento se a bixectomia vai causar alguma depressão naquela região, uma queda dos tecidos do rosto lá na frente, ninguém sabe ainda, porque o procedimento é recente, não é tão antigo assim, então ninguém tem 40, 50 anos de bixectomia para saber. Mas, dentro da cirurgia plástica, assim como na dermatologia, existe a possibilidade de se preencher se houver falta de algum tecido. Doutor, e agora quando a gente fala em cirurgia plástica, isso envolve muita expectativa em relação ao nariz, a uma lipo e tudo mais, o que o paciente tem que ter em mente em relação a essa recuperação? Não é do dia para a noite? Não é do dia para a noite, é. É importante o paciente saber que vai passar por um período de inchaço, pode ficar um pouco roxo e que o resultado final pode levar meses ou até um ano, como no caso da cirurgia de nariz. Então, uma lipoaspiração, você começa a ver bem o resultado com 3 semanas, com 2 meses já enxerga 85, 90% do resultado e os outros 10, 15% pode levar até uns 6 meses. Bacana. E essa relação médico-paciente, como é? Quando eles chegam até você, como é lidar com essas expectativas? O paciente, normalmente, já chega com o diagnóstico e tratamento. Então, eu tenho um nariz grande, eu quero diminuir. Então, isso torna a cirurgia plástica relativamente simples, porque você já sabe o que tem que ser feito. Você só precisa saber enquadrar as técnicas cirúrgicas e a expectativa de resultado dentro da... que o cirurgião tem, dentro daquilo que o paciente tem. Então, se o paciente tem uma expectativa que você consegue traduzir em resultado, ótimo, então pode fazer a cirurgia e tudo vai correr bem. Se a expectativa do paciente é algo que você não vai conseguir traduzir em resultado, algo que seria impossível de ser feito ou inadequado de ser feito, aí deve-se explicar para o paciente e trazer o paciente um pouco mais para a realidade dentro do que é possível com a cirurgia plástica. Certo. E falando em paciente, homens e mulheres, os homens estão cada vez mais buscando a cirurgia plástica? E em relação à faixa etária, cada vez mais jovens, como que é todo esse processo? Os homens, eles representam ainda 10 a 15% das cirurgias plásticas. Talvez os colegas que fazem implante de cabelo tenham uma estatística muito maior, mas as mulheres ainda representam cerca de 85% até 90% das cirurgias. E a gente... todos os cirurgiões plásticos, eu acredito, têm a mesma experiência do que eu, de atender desde crianças de 6 anos, ou até menos, com crianças que eu atendo de 3 a 6 meses, para fazer, assim, dactilia, defeitos congênitos, os dedos unidos. A partir dos 6 anos, cirurgia de orelha em abano. E aí vai, a partir dos 15, 16 anos, implante de silicone e cirurgia de nariz. Perto dos 30, 40 anos, redução de mama e abdominoplastia. E a partir dos 50, o lifting de face. Doutor, você estava falando para mim um pouco dessas cirurgias mais consagradas. Agora, vamos além. Qual é o campo de atuação da cirurgia plástica? Bom, um cirurgião plástico muito famoso, uma vez, mencionou que a cirurgia plástica compreende a pele e o seu conteúdo. Então, as cirurgias mais conhecidas são as estéticas. Rinoplastia plástica de nariz, de seios, de abdômen. Mas a cirurgia plástica, ela pode, dentro do espectro da cirurgia reparadora, ela pode tratar qualquer parte do corpo humano. Então, desde retirar uma costela para reconstruir uma órbita, até trazer um músculo para fechar um defeito na perna. Então, existem várias possibilidades dentro da cirurgia plástica e acaba que a gente acaba atuando no corpo inteiro. Doutor, fizemos esse passeio pelo universo da cirurgia plástica e suas possibilidades. E agora, no próximo bloco, eu quero saber um pouco mais sobre Valtinho, Isana, Pietra e os idiomas, que eu não me lembro quantos você fala. Bom, eu também não sei, eu vou ter que contar. Vai contando aí, então, que ele me responde no próximo bloco. Voltamos já.